Fala pessoal, aqui novamente com vocês o Wilker Costa, gravando aqui mais um vídeo para o nosso canal e hoje o assunto do vídeo é basicamente uma retórica do que a gente já vem trazendo aqui dentro do nosso canal que é mais um vídeo tutorial ensinando você a cadastrar o seu ebook PLR dentro da plataforma E2 eu falo isso porque nós já temos vários vídeos aqui no canal ensinando, por exemplo, você a cadastrar um ebook PLR dentro da Hotmart, dentro da Monetize e dentro da Qify e hoje chegou a vez da E2 que foi muito pedido pelos meus seguidores esse tutorial, tá bom? então fica comigo até o final do vídeo, no final nós teremos também mais uma surpresinha e um bônus que eu vou deixar para você mas só vai ter acesso a esse bônus quem ficar até o final do vídeo, tá certo? e para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dá um like, compartilha o vídeo porque eu tenho certeza que me ajudando você só tem a ganhar, certo? então vamos ao que realmente interessa o exemplo de hoje aqui desse vídeo vai ser o ebook PLR Dropshipping para Legos que está cadastrado aqui na nossa loja de PLRs, a PLR Lab se você ainda não conhece essa loja, os links estarão aqui na descrição e provavelmente aqui nos cards também eu já peço que você salve nos seus favoritos porque é uma loja que já tem uma grande quantidade de PLRs prontos aí para você comprar e revender colocar o seu nome e ganhar dinheiro e toda semana estamos colocando novos ebooks PLR lá dentro com toda a estrutura completa de vendas, VSL, página tudo o que você precisa para fazer um trabalho magnífico aí dentro do marketing digital então não perde, hein? vai lá, faz uma visita nós temos lá também um cupom de desconto bonitinho para quem for fazer a primeira compra é só chamar a gente no WhatsApp é só chamar aqui, ó nesse botãozinho que a gente libera um cupomzinho de desconto para você por ser a primeira compra conosco, tá bom? pronto, seguinte eu não vou simular a compra desse ebook porque no primeiro vídeo que eu gravei nessa sequência, né? de plataformas lá no vídeo sobre Hotmart eu faço a simulação de compra na loja para você entender como é que funcionam as regras de jogo aqui dentro como eu já fiz isso, eu não vou mais fazer então eu vou levar em consideração que eu já comprei esse material e ele já está no meu computador então aqui na minha área de trabalho eu tenho a pastinha Dropshipping para Legos clicando aqui eu tenho acesso a todos os arquivos que acompanham esse produto então daqui o que a gente vai precisar é o seguinte vai ser o ebook traduzido onde a gente vai colocar o nosso nome como autor, certamente teremos também aqui a reutilização da página de vendas eu vou reutilizar essa página de vendas para a gente colocar na Eduz, ok? e também aqui um pouco dos gráficos essas outras partinhas aqui você pode agregar valor, né? você pode, por exemplo, aqui nos ebooks bônus ele já vai anexado a página de vendas você vai anexar esses ebooks também lá na hora que você for cadastrar o produto e eu vou mostrar como artigos para blog, você também pode criar um blog e utilizar esses artigos para poder fomentar uma divulgação desse produto se for trabalhar com e-mail marketing nós temos a sequência de 5 e-mails que 4 e-mails de relacionamento e o 5º de venda que é muito poderoso então tem todo o material aqui para você poder trabalhar, ok? beleza, dito isso, o que a gente vai fazer agora? eu estou levando em consideração que você já tem uma conta na Eduz se você não tem, crie a sua conta porque a gente não vai ensinar nesse vídeo como criar uma conta já tem vídeo por aqui explicando como é que faz para criar uma conta se você quiser ter acesso a um processo mais detalhado de como criar essa conta, de como fazer todo o processo temos isso dentro do nosso curso fechado lá que aí você vai aprender titinho por titinho como criar conta, como anexar dados bancários tudo nos mínimos detalhes pronto, eu vou entrar aqui na minha conta da Eduz já estou logado, certamente e aqui eu vou procurar a aba, ó, produtos, certo? vou clicar aqui em meus produtos e pronto, aqui você vai ter uma listagem dos produtos que você já tem, ok? e aqui você vai clicar, ó, nesse botãozinho verde criar novo produto vou clicar aqui e aparecem essas quatro opções aqui para mim digital, físico, jobs, online vou explicar cada uma delas digital é quando o produto que você vai cadastrar é um produto digital pode ser um ebook, um curso, planilhas, qualquer coisa que seja digital pode ser um podcast, vídeo e assim por diante físico é quando você quer vender livros, acessórios, suplementos ou algo do tipo então, já respondendo a pergunta e aqui está evidente a Eduz aceita produtos físicos? aceita, está aqui, ó você pode cadastrar, contanto que esse produto passe por um processo de moderação bem sinuosa lá dentro da plataforma para que ele seja aprovado se no produto digital tem todo um critério para ser aprovado aqui no físico, esse critério aumenta aí elevado a terceira potência, digamos assim de questão de moderação, tá bom? o jobs é caso você queira oferecer serviços, consultorias, mentorias e etc você também consegue e aqui um likeness você consegue oferecer eventos, congressos, workshops e por aí vai tá bom? pronto, o nosso caso aqui, como é um ebook PLR a gente vai escolher o digital pronto, ó eu gosto da Eduz, por quê? porque o processo de cadastro de produto é bem simplificado não tem muita burocracia muito similar ao processo feito na QFI na QFI também é muito simples coisa que na monetize já não é tanto na Hotmart, apesar de ser uma ótima plataforma também não é tão assim, digamos, descomplicado para um primeiro usuário então eu gosto muito da parte simplista da simplicidade a Eduz consegue trazer isso à tona quando você começa a cadastrar o seu material vamos lá dados básicos do produto qual é o produto? no nosso caso é o drop shipping para leigos, tá bom? descrição do produto eu já vou aproveitar a oportunidade e eu já vou abrir aqui, ó o ebook traduzido na sua versão editável você recebe uma versão em PDF e uma versão em doc para você poder editar o material e aqui a gente já vai pegar um pouco da introdução desse ebook para colocar lá na Eduz e também já vamos colocar o nosso nome como autor para poder ampliar e realmente, né, ser proativo aqui perante o que está por vir pronto, vou clicar aqui para habilitar a edição certo, ó ó, lembrando que aqui essa capa a gente vai precisar modificar ela também, certo? porque aqui tem, ó plrlab.com.br a gente vai ter que mudar isso aqui colocar o nosso nome se possível pronto, aqui dentro do material nós temos aqui a aba nome do autor você vai clicar para poder modificar isso aqui eu já vou fazer isso, ó vou clicar aqui e vou modificar o nome do autor deixa eu voltar lá vou excluir isso aqui e vou colocar o meu nome Wilker Costa e vou deletar o restante, beleza? clico para fechar e essa edição vai refletir em todas as páginas do ebook, ó certo? vai refletir em todas as páginas do ebook tá bom? beleza é isso aqui que você tem que fazer só isso Wilker, cara eu posso editar o ebook colocar mais informações retirar, colocar imagens você pode fazer o que você quiser você pode tirar a informação colocar é... colocar imagem fazer tudo o que você quiser para poder tornar o ebook ainda mais diferenciado dentro do mercado porque eu sempre recomendo quer trabalhar com PLR? bacana mas dentro do PLR infelizmente até hoje não existe exclusividade o que é isso? é você comprar o PLR e ele sair do ar outras pessoas vão comprar ele e a minha dica sempre é comprou um PLR edita capa edita título edita o autor e coloca mais informações se possível para tornar ele único e diferenciado e não ter o problema de duplicidade quando você for publicar nas plataformas porque uma vez que a plataforma identifica que aquele produto já está lá ela não vai passar o seu produto mas você vai ter duas cabeças mas você consegue resolver depois tá? beleza vamos aqui pegar a introdução ok? e aí a gente pode utilizar isso aqui como a parte da descrição do nosso produto vamos ver aqui vou pegar aqui a introdução vou copiar tudo isso aqui depois você pode adaptar para tornar nosso vídeo mais objetivo eu vou dar um CTRL C vou voltar lá na E2 e vou dar um CTRL V beleza tá aqui você pode fazer as edições que você quiser aqui na descrição falar por exemplo quantidade de páginas essas coisas básicas em relação ao produto listar benefícios e tudo mais então vou deixar isso aqui né mas você pode reduzir tá? categoria vou colocar marketing digital imagem do produto é aqui que a gente vai pegar a imagem da capa do nosso produto para poder colocar aqui dentro mas lembra que eu falei para você agora pouco que a capa tem o nome da nossa loja então você vai ter que editar isso como é que faz essa edição você vai lá dentro da pasta do ebook certo? vai procurar a pasta gráficos e aqui vai ter um atalho esse atalho vai levar você diretamente para o canva em um template editável onde você vai poder fazer a edição certo? você vai poder fazer a edição desse material vou clicar aqui para você ver ele vai abrir diretamente no canva um template já pronto para você poder fazer apenas a edição do que você achar viável um template criado por WC Investimentos foi compartilhado com você clica para usar esse template e ele vai abrir na parte editável do template tá? então vamos fazer isso passo a passo que é para você não ter dúvidas no processo pronto tá aqui todas as edições que eu fizer aqui serão inerentes à capa do meu projeto então o que eu vou fazer aqui vou tirar apenas esse nome vou tirar aqui plr.com.br vou colocar o meu nome vou colocar em maiúsculo aqui Wilker Costa vou selecionar todo o nome e vou colocar em negrito beleza feito isso vou clicar em compartilhar baixar vou em png e clicar para baixar essa arte gráfica isso aqui é uma capa 2D ela não está em 3D e a gente vai transformar ela em 3D para poder enviar lá para a E2 tá certo? vou clicar aqui mostrar na pasta vou dar um ctrl x e vou salvar aqui fora na minha área de trabalho tá aqui certo? aqui a capinha bonitinha tá com o nosso nome vamos ver se está né? tá aqui Wilker Costa certo? beleza feito isso daí o que a gente vai fazer agora? deixa eu botar aqui na abinha da E2 novamente e a gente vai transformar essa capa em 3D eu venho aqui e coloco de e é esse endereço que eu quero pegar deixa eu pegar aqui de novo de ebookercovers 3D mockups é esse endereço aqui que a gente vai colocar na URL do Google Chrome para poder visitar o site que transforma a capa 2D em 3D não se preocupa todos os links que eu estiver falando aqui estarão na descrição do vídeo para você poder clicar e visitar a página para fazer a mesma coisa tá bom? está aqui se ele chegar você entrar nessa página principal aqui geralmente você vai entrar nessa página principal você vai aqui em book design e vai procurar 3D mockups clicou aqui show de bola vai abrir aqui os modelos que você tem em mãos para poder criar uma capa 3D sempre gosto de escolher essa aqui selecionei clico em next que é o nosso próximo passo vou clicar em browse para selecionar a arte 2D da nossa capa então vou clicar aqui e vou procurar na minha área de trabalho essa capa está aqui depois clico no botão upload vai ser feito o upload para dentro do site depois que a imagem carregar por inteiro 100% você vai clicar aqui em next certo? e aqui a gente clica em png porque o fundo é transparente pronto baixou a imagem 3D vou mostrar na pasta dar um ctrl x e vou voltar aqui na área de trabalho está aqui a minha imagem em 3D certo? então é essa imagem que a gente vai utilizar aqui na E2 clica aqui para selecionar a imagem voltando está aqui a imagem cancela imagem do produto dou um clique aqui no centro e agora é só clicar aqui selecionar a sua imagem vou na área de trabalho e pego a minha imagem em 3D agora o que é que eu vou fazer eu vou colocar esse bloco de corte aqui para poder pegar toda a imagem de fundo está certo? estou fazendo um corte da imagem e desprezando o restante que no caso seria o fundo clica em ok pronto já peguei a imagem e ficou bacana beleza o que foi que a gente fez até aqui a gente está criando um novo produto colocamos título descrição categoria e a imagem a imagem foi necessário a gente mudar a capa utilizamos o atalho do modelo da capa diretamente no canva trocamos o nome que está lá na capa geramos uma capa 3D e colocamos aqui vamos em frente forma de cobrança tipo de cobrança é única mas pode ser uma recorrência se for um plano pode ser um valor aberto se for um valor aberto é o cliente que vai dizer o quanto ele quer pagar pelo seu trabalho isso aqui eu não sei porque as pessoas colocam vai que tem pessoas que tem projetos com valores abertos eu nunca gosto disso ou é assinatura recorrente ou é única então gratuito também tipo de cobrança única moeda real você pode vender em dólar, euro ou GBP não sei de que país é isso aí preço vamos lá o preço eu vou colocar esse ebook aqui por 97 reais nossa extrapolou aqui 97 reais certo entregas do produto é aqui é aqui que você vai anexar o arquivo do ebook e dos bônus também porque os bônus porque quando o cliente comprar ele já vai receber automaticamente todos os arquivos certo assim você não precisa ficar enviando o bônus depois para o cliente mas eu queria enviar os bônus só depois de 7 dias da garantia para fazer isso você teria que criar uma área de membros utilizando a ferramenta Nutror né Nutror da E2 criar módulos em separado né por exemplo módulo 1 vai ser os arquivos do ebook módulo 2 seria os bônus e aí no módulo 2 você bloquearia os bônus para serem entregues somente depois de 7 dias novamente porque tem gente que tem dúvida nisso seguinte você tem duas formas de cadastrar o seu produto de modo que você consiga entregar o material automaticamente a primeira forma é essa que a gente vai fazer aqui aonde você anexa os arquivos certo do ebook dentro aqui do processo de entrega quando o cliente comprar ele já recebe tudo de uma vez você não tem aquela parte manual chata de precisar enviar os arquivos por e-mail tudo isso é feito pela própria plataforma e tem a segunda maneira que é você criar uma área de membros externa para poder colocar esses arquivos e liberar eles de acordo com o processo do cliente por exemplo você libera no módulo 1 o ebook principal sobre o dropshipping no módulo 2 você deixa os bonds mas deixa travado para ser destravado somente depois dos 7 dias de garantia tem como fazer isso? tem tem como fazer isso na hotmart? tem na Qify? também na monetize? também depois eu vou gravar um vídeo mostrando como fazer isso mas cadastrando em vez de ebooks vídeos cursos em vídeos sendo estes PLS porque também é uma dúvida muito comum da galera então se inscreve no canal porque se você perder se você não se inscrever você vai perder essas novidades e muita coisa boa que está por vir e além de se inscrever ativa as notificações porque senão você vai passar batido então aqui meu amigo é o seguinte quem bebe água limpa é só quem chega primeiro na fonte então não deixe para beber água suja depois que todo mundo já tiver passado então se liga vamos lá entregas do produto adicionar entrega temos 4 opções aqui que entra o que eu falei agora nós temos os arquivos que podem ser PDFs documentos, imagens e ebooks temos a plataforma Nutror que é a plataforma de membros clicando aqui vai abrir todo um processo de configuração dessa área de membros como eu falei vou gravar um vídeo depois mostrando tem a Alparclass que é uma outra plataforma externa de membros que hoje está de forma integrada a Eduz você pode utilizar e como você pode ver tem um selinho de novo aqui e tem outras como o Lidloves uma plataforma customizada e assim por diante no nosso caso vai ser a primeira arquivos pronto para cá eu vou arrastar os arquivos do meu ebook eu vou clicar aqui dentro desse quadrado retângulo e vou procurar os arquivos lá na minha área de trabalho Dropshipping para Legos ebook traduzido vou clicar aqui aliás fiz uma besteira não vou enviar esse arquivo calma a gente tem que enviar a versão em PDF dele certo vamos lá deixa eu voltar agora deixa ele fazer o envio vou excluir aqui já serve como aprendizado vou aqui está aqui eu fiz as edições né beleza vou clicar aqui em arquivo salvar como vou procurar a área que eu quero salvar área de trabalho e aqui em tipo ó eu vou selecionar o PDF tá bom clico em salvar show de bola vai salvar as edições que eu fiz e melhor do que isso já vai salvar em PDF que é sempre o formato que eu recomendo que você envie os seus ebooks nunca envie .doc porque você vai dar a oportunidade do cliente editar o seu material mesmo que ele não tenha permissões tá certo beleza vamos lá novamente reforçando vou clicar aqui no centro desse retângulo vou na área de trabalho e vou pegar aqui ó cadê 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 dropshipping paralelos versão PDF clico para abrir pronto agora ele vai fazer o envio do material e agora eu vou enviar os bônus aqui também então vou área de trabalho agora sim eu vou pegar os bônus diretamente lá na pasta ebook bônus lista de fornecedores vou pegar o PDF vou enviar beleza já temos dois arquivos aqui e vou enviar o outro bônus que é a mentalidade empreendedora vou pegar aqui também o PDF e já vou anexar tudo bonitinho aí clico em salvar beleza temos três arquivos salvos aqui para poder já realmente iniciar os trabalhos aqui embaixo nós temos direitos privados da esquerda galera isso aqui é importante isso aqui eu ainda não vi nem na Hotmart nem na QFI nem na Monetize eu só vi aqui na E2 quando eu for lá para a Bripe vou ver se eles atualizaram a plataforma até então não tinha também ok mas o fato é que ele diz o seguinte preste atenção nessa mensagem principalmente para você que trabalha com PLR o conteúdo deve ser de sua autoria certifique-se de que a autoria está visível no arquivo e compatível com seus dados na plataforma ou seja o nome do autor dentro do arquivo caso o conteúdo não seja de sua autoria deve ser anexado no campo ao lado o PLR o Private Labor Rights o Product Direitos Privados para que seu conteúdo seja aprovado então nesse campo aqui você pode enviar aquela licença que você recebe quando compra o produto PLR isso vai certificar de que você tem os direitos de revenda desse produto mas o que eu recomendo para você é o seguinte de início você não faça o envio desse certificado aqui na E2 só envia se e somente se na hora que eles estiverem fazendo a moderação do seu produto eles reprovarem por causa dessa justificativa aqui se eles reprovarem aí você envia ou seja faz a anexação aqui do arquivo dentro desse espaço e salva novamente o seu produto e envia novamente para a moderação porque eles vão aprovar tá certo eu sempre faço eu sempre recomendo isso primeiro tente colocar sem a licença reprovou coloca a licença certo que licença é essa Wilker beleza vamos aqui Dropshipping para Legos tá aqui licença e a nossa licença PLR tá bom ok voltando aqui pronto fez tudo isso aqui o que a gente tem que fazer agora vamos clicar em salvar clicou em salvar automaticamente o seu produto ele já vai entrar em um processo de moderação mas você pode continuar fazendo as edições do seu produto ó faça a pasta aqui eu não quero ó agora não isso é uma parada de doação e aqui ele já fala ó seu produto está pronto para vender link para divulgação que é o link do checkout da edus certo e aí tá aqui ó dropshipping para Legos 97 reais e aqui você tem quatro opções que você pode já começar a configurar a gente vai ver isso vou clicar aqui para copiar esse link certo e vou colar aqui no meu navegador pronto esse aqui é o checkout sum da edus do seu produto dropshipping para Legos agora eu quero falar algo importante para você certo principalmente para você que já utilizava a edus e não sabia disso antigamente ou seja é questão de alguns anos atrás ou meses mesmo a edus ela não fazia isso aqui ela não liberava esse checkout já pronto aprovado para a pessoa poder já pagar pelo produto e começar a baixar e consumir o material ou seja isso aqui não existia na edus ou seja cadastrou já apareceu o link já está apto por mais que esteja em moderação mas já está apto para ganhar dinheiro com ele por quê? porque o checkout abriu isso aqui era exclusividade da Qify depois que a Qify chegou no mercado quase todas as plataformas estão também se adaptando ou seja logo após o cadastro já é liberado o checkout para a pessoa poder começar a divulgação dos produtos isso aqui não era não existia na edus e que bom que as coisas estão mudando aqui para melhor ótimo feito isso aqui percebe a outra coisa também a edus ela já não está exigindo como você mesmo viu o cadastro de uma página de vendas externa diferente por exemplo da monetize que ainda exige então você viu aqui que eu não precisei em momento algum colocar o link de nenhuma página de vendas apenas coloquei as informações que foram pedidas ao final foi liberado o link de checkout eu já posso trabalhar em cima desse link de checkout mas nós não temos uma página de vendas externa e nem foi preciso de forma obrigada a gente colocar essa informação eu vou fazer isso depois aqui para fins de aprendizado mas não é obrigatório mas na edus isso não existia como eu falei não é mais obrigatório você colocar no ato do cadastro do seu produto uma url de página de vendas tá bom só para deixar as coisas claras pronto essas quatro opções aqui são o seguinte adicionar parceiro seria um coprodutor que iria trabalhar em parceria com você para ganhar uma comissão em detrimento de um trabalho oferecido habilitar a venda para afiliados você vai habilitar a venda do seu produto para afiliados isso aqui é nisto configurações avançadas a gente já vai ver e aqui a listagem dos produtos que você já tem cadastrado na edus primeiramente vamos habilitar essa venda aqui para os afiliados e aí é o seguinte quando você vai trabalhar com afiliados ele já diz você deseja trabalhar com afiliados o programa de afiliados e o marketing de afiliados beleza é a melhor estratégia para capitalizar as vendas do seu produto e tudo mais a plataforma edus a empresa edus o que foi que ela fez ela criou uma ferramenta em particular que hoje se chama select certo e hoje nós temos também a vitrine select que é uma plataforma que serve para fazer a gestão dos afiliados das parcerias e tudo mais então se eu clicar aqui habilitar vendas para afiliados aí ele fala ao habilitar e salvar o produto com a funcionalidade de vendas por afiliados esteja ciente que ela não poderá ser desabilitada então uma vez que você ativou não tem como desabilitar essa questão dos afiliados então eu clico aqui e habilito as vendas para afiliados beleza vamos fazer aqui a gestão afiliação permiti venda por afiliado certo foi habilitada depois que eu salvar eu não consigo mais desabilitar visível na vitrine conteúdo aparecerá na vitrine disponível para afiliação lógico que eu deixo essa opção senão os meus afiliados não vão conseguir visualizar o meu produto lá na vitrine na vitrine select que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco a afiliação automática que seria solicitação de afiliação serão aprovadas automaticamente você pode deixar isso marcado para não ter o trabalho de ficar fazendo a gestão de aprovação ou não dos afiliados ou pode deixar desmarcar se você quiser fazer um filtro dos melhores afiliados que estão pedindo para se afiliar o seu produto eu sempre gosto de deixar automático porque aí os afiliados vão se afiliando e não precisa ter esse trabalho de controle certo tipo de comissão porcentagem sempre percentual eu vou colocar aqui 50% certo funil infinito a opção de funil infinito não pode ser desativada na vez que for habilitada o que é o funil infinito funil infinito é basicamente como se fosse o Hot Leads lá da Hotmart com algumas ressalvas é por exemplo a pessoa que comprar todos os produtos que estão na sua esteira de produto ou seja um afiliado X chegou e se afiliou ao Dropshipping Paralex só que você além desse produto tem mais 5 na esteira como o order bump como o upsell e esse funil infinito serve para isso um afiliado que indicou uma venda ele vai ganhar comissão em cima de todas as vendas que forem feitas a partir daquela mesma compra então o afiliado X indicou um comprador esse comprador comprou 5 produtos seu por mais que o afiliado não esteja divulgando 5 produtos ele vai receber a comissão dos 5 porque isso é o recurso funil infinito e isso chama a atenção dos afiliados tá certo beleza comissão de funil eu vou colocar meia comissão ou seja meia comissão do meu funil infinito para esses afiliados instruções de termos eu vou colocar apenas não aceito spam mas você pode fazer todo aqui um critério de termos e condições de uso certo contrato para afiliado é quase a mesma coisa recrutamento comissão de recrutamento o afiliado que indicar outro afiliado receberá parte das primeiras vendas deste afiliado indicado isso que é massa porque assim além de você ter o afiliado divulgando o seu produto você pode habilitar o recrutamento o que seria isso um afiliado vai convidar outros afiliados para poder divulgar o seu produto e as comissões desses outros afiliados que foram indicados pelo primeiro afiliado vai ser distribuído igualitariamente para o afiliado que trouxe aquela pessoa certo eu deixo isso desmarcado porque aí senão a minha comissão vai embora e eu não consigo mais ter lucro certo clico em salvar aqui produto salvo com sucesso já não consigo mais desabilitar a venda a questão do programa de afiliados então está tudo certo pronto vamos aqui aba geral vamos dar um navegado nessas abas que são as abas que a gente realmente vai trabalhar em cima da configuração do nosso produto dentro da E2 aba geral aqui é a edição do título do produto aqui a gente já fez essas edições aquilo que a gente já fez e aqui detalhes do produto a gente ainda não fez entrou agora aqui na parte de edição geral o que seria esses detalhes do produto produto é um lançamento se ele for lançamento ele tem uma data para ser lançado então você pode trabalhar com lançamentos aqui de modo que você consiga ter uma explanação mais eficaz por exemplo para os seus afiliados de que aquilo é um lançamento e aquele lançamento vai acontecer tal dia data do lançamento 14 do 7 se o lançamento estiver ativo o check out ficará disponível até a data informada o que significa vamos colocar aqui por exemplo dia 22 então o check out ele só vai abrir no dia 22 do 7 de 2022 número de vendas esperadas vamos colocar aqui 10 vendas 10 vendas validade do produto beleza número de vendas esperadas ele vai fazer na parte de relatórios uma metrificação da quantidade de vendas que foi esperada por você quantidade de vendas que foi realizada e fica tudo certo você consegue ter um controle maior desse lançamento então eu vou desmarcar aqui essa opção validade do produto o que seria validade do produto a data da validade é até o dia que você quer encerrar as vendas desse produto então digamos que você queira encerrar a venda desse produto no dia 21 quando for dia 21 pronto não vai mais ser possível vender o produto porque o check out encerra tá certo muito bom também esse recurso nome do autor você pode reforçar aqui o nome do autor o que contém o seu produto e serviço você pode listar aqui os benefícios as características do seu produto suporte e reembolso outro recurso muito massa que eu achei interessante aqui na edus aprovação automática do reembolso às vezes é muito chato porque por exemplo na monetize você recebe a notificação de reembolso e você tem que ir lá e acatar aquela aquele pedido de reembolso então esse é um processo manual se você não acatar a monetize ela tem um prazo se não me engano são 10 dias para poder liberar o reembolso automaticamente aqui você já faz isso se você não quer ter dor de cabeça e perca de tempo de por exemplo saber porque o cliente pediu reembolso já libera automaticamente a aprovação do reembolso então essa é a marcação opção aqui essa opção ativada autoriza que os reembolsos solicitados pelo comprador até o prazo configurado sejam realizados automaticamente e-mail de suporte lógico que você vai colocar seu e-mail de suporte aqui e o prazo de reembolso geralmente começa em 7 dias pronto depois que ele fizer o pedido de reembolso no prazo de 7 dias o reembolso já libera automaticamente você não vai ter essa dor de cabeça clicou em salvar pronto está tudo salvo aqui essa parte de detalhes gerais do produto certo vendas aqui você consegue controlar a opção tipo de cobrança moeda preço e aqui também tem outra opção que a gente não viu ainda meios de pagamento que estarão disponíveis no checkout vai por padrão boleto, cartão e pix mas você pode ativar o paypal se o cliente quiser pagar no paypal se você quiser assumir os juros você pode colocar o parcelamento sem juros eu não recomendo porque é prejuízo parcelamento sem limites ou seja se o cliente não tiver limite no cartão ele vai conseguir parcelar com o limite que ele tem disponível certo você também dá essa opção para o cliente e permitir mais de um cartão na compra sempre deixo tudo marcado só não o sem juros porque senão eu vou tomar prejuízo recuperação de vendas a Eduz ela vai tentar recuperar vendas não concretizadas o que são essas vendas são vendas de pessoas que chegam no checkout preenchem as informações e por algum motivo qualquer elas abandonaram o checkout a Eduz vai tentar recuperar essas vendas então quando eu marco essa opção você vai colocar o e-mail o nome do remetente vou colocar aqui o QR Code que serão e-mails disparados pela Eduz para tentar convencer o cliente para comprar o seu produto lembrando vendas recuperadas se eu não me engano tem uma porcentagenzinha lá que é dada para a Eduz porque a Eduz teve esse trabalho de tentar recuperar as vendas então eu não lembro aqui a porcentagem mas você pode clicar aqui em saiba mais e você vai entender melhor o que vai ser feito para ser recuperada essas vendas e as taxas que a Eduz cobra tá bom? beleza clica em salvar e essa parte também foi realizada com sucesso ok? clicando em parceiros é a questão dos coprodutores se você não for trabalhar com coprodução então não faz sentido você mexer com isso daqui entrega aqui já tem os produtos que já foram adicionados para entrega e na parte avançado é onde você vai colocar a URL da página de obrigado para cartão se você for trabalhar com o Opsell é essencial que você tenha uma página de obrigado tanto para cartão como para boleto para cartão ainda melhor por quê? porque como a venda é aprovada imediatamente você já consegue oferecer em sequência um produto na página de obrigado cartão e dentro dos modelos de página desse produto e dos nossos produtos lá na loja já tem um espaço que a gente deixa apropriadamente destacado para a pessoa colocar um produto como o Opsell e isso fortalece muito o seu faturamento no final acredite uma vez que a pessoa comprou o produto principal ele vai ficar muito tendencioso a comprar o produto complementar e a dica que eu dou para quem quer trabalhar com o Opsell é utilizar um produto complementar que por exemplo eu tenho um dropshipping para leigos e posso utilizar uma lista de fornecedores não posso não uma lista de fornecedores como o Opsell um preço um pouco maior porque ele vai perceber cara eu vou aprender do Opship mas não tenho nenhum fornecedor o que eu vou fazer eu vou pegar essa lista aqui também e aí já faz uma venda casada e você tem um faturamento melhor tá bom e na URL de obrigado para boleto o que você vai fazer as minhas dicas aqui para a página de obrigado boleto você pode oferecer um Opsell para ele gerar um boleto desse Opsell pode também oferecer por exemplo 20 ou até 30% de desconto se ele esquecer o boleto e pagar no cartão porque por exemplo acontece muito da pessoa gerar o boleto e não pagar e para você tentar melhorar isso você pode colocar um aviso na página de obrigado boleto olha se você esqueceu o boleto e pagar no cartão te dou 30% de desconto é agora mas só vale se você fizer isso agora a pessoa vai lá e paga no cartão de crédito você já deixa um botão na página de obrigado com o link de check out com desconto olha aí que maneiro você vai conseguir converter essa pessoa imediatamente porque ela quer o desconto mais uma dicasinha aí para você anotar e não esquecer certo? beleza eu não vou colocar para a gente poupar tempo aqui mas temos os modelos prontos dentro desse pacote aqui de dropshipping para leigos parâmetro get esse parâmetro você precisa mexer isso aqui é mais para controle por exemplo de integração com plataformas externas nome exibido na fatura do cartão você pode colocar ebook drop porque isso aqui ajuda a não ter chargeback o estorno dos cartões o URL para produto inativo por exemplo se você quer encerrar as vendas do produto você pode deixar uma URL para o produto inativo enquanto você está com aquele produto fazendo uma reformulação e-mail de acesso da E2 isso é legal porque envia e-mail de boas-vindas de novo usuário com login da E2 você marca essa opção porque quando ocorrer a venda o cliente vai receber um e-mail de acesso da E2 para poder realmente ficar ciente de que aquele acesso é para ele baixar o produto endereço no checkout para você que trabalha com emissão de nota fiscal você precisa do endereço do cliente tem a opção de você colocar o endereço no checkout ou o endereço pós compra ou seja comprou e depois tem o preenchimento do endereço então para quem trabalha com emissão de nota fiscal já tem empresa constituída isso aqui é importante CPF, CNPJ do pagador é sempre importante ter e ocultar a quantidade beleza feito isso clico em salvar pronto nosso produto está salvo com sucesso todas as opções eu já passei aqui entrega, afiliados parceiros, vendas em geral o nosso produto está aqui bonitinho o checkout ainda a não ser que a E2 já tenha reprovado se reprovar aqui ele não aparece mais mas ainda não está funcionando certo nova variação é caso você queira criar uma nova variação desse produto você pode ter dois produtos do mesmo tipo sendo duas variações diferentes para fazer um teste AB por exemplo de preço e tudo mais aí você vai ter uma noção melhor disso aí quando você realmente colocar a mão na massa beleza e o que? cara você falou tudo realmente show de bola mas me explica aí aonde que eu vou anexar a página de vendas primeiramente eu vou mostrar para você algo que eu prometi e não mostrei ainda que é a vitrine select vou clicar aqui para prosseguir essa vitrine select é uma plataforma anexada a E2 que foi criada justamente para melhorar a gestão dos produtos que são trabalhados pelos afiliados então o seu produto quando ele for realmente aprovado pela moderação ele vai aparecer aqui na vitrine da select ou seja onde os afiliados vão ter acesso ok para poder se afiliar e aqui você vai perceber que você pode colocar em destaque o seu produto aqui em produtos premium você vai poder fazer um mundo aqui porque tem muitas coisas que podem ser feitas principalmente para você que vai trabalhar como afiliado aqui nós temos a vitrine de afiliados que são os afiliados que mais vendem na plataforma você pode entrar em contato com eles oferecer o seu produto e assim por diante certo? e aqui é a vitrine de produtos que é aquela vitrine que nós estávamos nós temos aqui treinamentos para os afiliados a área do afiliado a área do produtor aqui na área do produtor você vai conseguir ver por exemplo as solicitações de afiliação que você recebeu certo? aí você vai poder aceitar vai poder recusar e assim por diante vai poder ver os seus produtos os seus afiliados que já estão divulgando o seu produto aqueles que mais vendem aqueles que menos vendem e assim por diante então isso aqui é uma área de gestão dos seus produtos dos seus afiliados em particular tá bom? então só para você ter conhecimento mesmo ok? deixa eu vir aqui tá aqui os afiliados que você já tem beleza? show de bola então depois você dá uma navegada aqui com mais calma para você se habituar e conhecer melhor a plataforma bom, voltando aqui aonde é que eu coloco a página de vendas onde é que eu faço o anexo dessa página de vendas bom perceba que aqui nós temos uma aba links certo? e aqui também produtos além de ter meus produtos nós temos aqui links clicando aqui você tem três abas temos produto acelerador de checkout URL postback e criar campanha vou selecionar o produto que a gente acabou de colocar aqui vou colocar aqui dropshipping tá aqui ele dropshipping para legos clique em confirmar e aqui vai aparecer três abas edus produtor e afiliado então vou explicar para você esses são os seus links de divulgação por enquanto o único link que você tem disponível é o link do checkout aqui tem a página de vendas padrão da edus vamos ver como é que é essa página de vendas ó tá aqui essa é a página de vendas padrão da edus certo? perceba que a edus já oferece essa página de vendas padrão aqui que inclusive até reforçando a própria edus oferece ó deixa eu ver se eu acho aqui cadê, cadê, cadê orbit pages onde você consegue criar até cinco páginas gratuitas de vendas a partir desse recurso anexado a edus tá? então se você quer se aventurar ainda mais nessas funcionalidades da edus você pode criar uma página de vendas aqui sem precisar desse modelo externo que eu disponibilizo apesar de ser o ideal mas você pode utilizar aqui se não me engano até cinco gratuitas que você pode criar então você tem aqui ó o modelo padrão da edus que porventura não é tão feio já serve né para você divulgar colocar na descrição bacana aqui tem um link de checkout que é para realmente a pessoa fazer o pagamento que também é bem atraente certo? são os únicos dois links que você tem que foram disponibilizados pela edus que é o checkout e a página de vendas e aqui ele fala ó crie sua página de vendas customizada com orbit pages e para melhorar clientes edus tem cinco páginas grátis então você pode fazer isso aí sem problema nenhum futuramente dependendo dos comentários que eu receber nesse vídeo eu posso gravar sim um vídeo ensinando a criar a página do orbit page que por sinal é bem legal também ok? beleza quando o seu afiliado decidir ah eu vou me afiliar ao produto do Wilken quais são os links que ele vai ter acesso? somente esses dois página de vendas da edus e o link do checkout por quê? porque você como produtor não anexou nenhuma página de vendas para o seu afiliado e o afiliado também não anexou nenhuma página de vendas aqui porque se ele anexar você consegue ver como produtor certo? por exemplo as vezes o afiliado ele clona a página né e coloca lá como campanha e aí você cria uma campanha o afiliado vai criar uma campanha aqui para poder divulgar aquela página em particular para o produto dropshipping para leigos tá bom? beleza 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 então só tem uma página da edus não tem nenhuma do produtor e nenhum do afiliado perceba que a edus passou a ficar muito mais interessante a partir do momento que colocou o checkout disponível a partir do momento do ato do cadastro não exige mais obrigatoriedade na página de vendas e melhor agora disponibiliza o modelo padrão da página de vendas dessa forma o usuário ele não vai mais precisar ter aquela dor de cabeça eu preciso me preocupar com página de vendas eu preciso me preocupar com a aprovação do produto não agora você tem tudo disponível no ato do cadastro do produto certo? e isso é o mais interessante voltando aqui o que a gente vai fazer agora só para fins de aprendizado eu vou ensinar você a cadastrar opa deixa eu cliquei aqui alguma coisa voltando eu vou ensinar você a cadastrar a página de vendas externa que acompanha o material que você comprou eu vou salvar essa página de vendas externa no meu serviço WCPages vou pegar o link vou colocar na edus para que o afiliado tenha acesso não só aos links da edus mas também agora a página de vendas externa que você comprou junto ao material PLR tá certo? beleza vamos lá seguinte eu vou entrar aqui na WCPages certo? que é a ferramenta que eu uso que eu trabalho com os meus clientes que não querem por exemplo ter um trabalho de contratação de hospedagem junto a Wordpress instalação do Wordpress aqui eu já cansei de falar aqui no canal é uma ferramenta que veio para poder agilizar a vida de vocês e se você tiver dúvidas sobre ela é só deixar nos comentários bom o que é que eu vou fazer aqui eu vou clicar aqui para criar uma nova página tá bom vou criar aqui uma nova página essa página vai ser chamada vou colocar aqui drop test vou clicar aqui para publicar essa página de imediato ok vamos lá vamos esperar ela ser publicada e agora eu vou clicar aqui nesse botão verde launch drive arquitect ou seja inicial drive arquitect cliquei aqui ele vai abrir a página dentro do plugin de construção de páginas que a gente utiliza dentro da nossa loja para poder criar a nossa página de vendas no nosso caso a gente não vai mais criar a gente vai apenas reutilizar a página que acompanha o produto dropshipping para leigos ok apareceu essa opção aqui ó eu vou clicar em normal page venho aqui nessa engrenagem e clico aqui ó em import land page dou um ok venho aqui em enviar arquivos selecionar arquivo vou aqui na área de trabalho dropshipping para leigos página de vendas e está aqui o arquivo zipado da minha página de vendas vou clicar para abrir ele vai fazer o envio do arquivo da página de vendas assim que finalizado a gente clica para importar está aqui ó importar ele vai fazer a importação da página de vendas externa e aí é o seguinte por mais que você crie a sua página no orbit page com as 5 páginas gratis que a idoste dá assim é difícil ficar com o mesmo resultado de uma página de vendas externa então o que eu quero dizer para você é o seguinte as nossas páginas elas já foram criadas pensando no processo de conversão no processo de fazer o cliente entender que aquele produto é o que ele procura então nós temos todo um cronograma de criação de página desde a headline até a parte de benefícios lá embaixo que tende a fazer o cliente comprar o seu produto então você tem que ter isso em mente quanto melhor uma página de vendas maiores serão as chances de eu vender aquele produto beleza está aqui a nossa página vou clicar para salvar e logo após eu já vou abrir ela aqui para poder pegar a URL clico aqui em preview preview da página já vai abrir aqui na outra aba está aqui essa é a página de vendas externa do nosso produto headline vídeo de vendas aqui o botão certo tudo bonitinho aqui para a gente poder realmente utilizar dentro da edus ok perfeito só que faltou uma coisinha aqui para a gente fazer para realmente dar certo o que seria seria basicamente a gente editar os botões com o link de checkout da edus porque se a gente não fizer a página de vendas não vai ter essa aventura então o que a gente tem que fazer a gente tem que vir aqui na edus pegar aqui o link do checkout está aqui checkout sum clico aqui para copiar está copiado venho na minha página clico aqui no botão selecionei o botão abri um leque de opções na lateral esquerda então dentro dessas opções na lateral esquerda eu vou procurar aqui o botão link na opção target URL vou apagar isso aqui e vou dar um ctrl v com o link de checkout da edus vou fazer isso para todos os botões selecionei o botão clico aqui apago ctrl v vamos lá para o próximo botão cadê o próximo botão cadê oito aqui comprar agora clico aqui apago ctrl v aqui também eu vou selecionar o botão clico apago ctrl v beleza foi o último botão clico para salvar depois que eu salvar vou fazer o teste para ver se o botão está funcionando de fato então clico aqui em preview e vou ver novamente um preview da minha página pronto cheguei aqui no preview da minha página vou testar o botão clico no botão vai abrir o que para a gente aqui tcharam ó vai abrir o checkout da edus funcionando perfeitamente ok está funcionando está então eu venho aqui ó depois pego aqui a interrogação que aqui é uma página de preview pega a interrogação até aqui deleto e aqui vai ser a url final da nossa página de vendas externa vou pegar aqui ó vou dar um ctrl c estou copiando a url da minha página de vendas externa que já está totalmente pronta vou lá na edus agora eu vou cadastrar essa página de vendas como url do produtor para que quando o afiliado ter lá as opções ele vai achar essa página de vendas externa para poder divulgar certo como é que faz isso pronto está aqui meus links de divulgação a única coisa que você vai ter que fazer é aqui ó criar campanha clicou aqui você vai colocar o nome da campanha no nosso caso página de vendas externa e aqui você vai colocar url pronto clicou em salvar está aí ó campanha criada com sucesso e aí quando eu clicar aqui em produtor agora nós temos a página de vendas externa para o nosso afiliado e o nosso afiliado vai poder divulgar essa página de vendas externa para ele poder trabalhar as suas comissões então perceba que a Eduz passou por essa reformulação melhorou absurdamente o processo de cadastro de produtos por quê? porque agora não exige mais o cadastro da página de vendas ela deixa opcional para poder melhorar ainda mais já libera de imediato o check out para a pessoa trabalhar isso é fantástico certo? então você fez esses procedimentos aqui pronto seu produto está cadastrado agora é só você aguardar a aprovação está aqui dropshipping para leigos está em moderação agora é só você aguardar de fato a aprovação da Eduz tá bom? bom basicamente era isso aqui que eu queria mostrar eu sei que o vídeo ficou até longo mesmo mas era isso aqui que eu queria mostrar para você no tutorial de hoje como cadastrar o seu ebook PLR dentro da plataforma Eduz espero que você tenha gostado espero que você tenha entendido compreendido e depois colocado em prática então eu quero que você faça isso aqui que eu mostrei depois volte aqui no vídeo e deixe o seu feedback para falar o ebook cara eu fiz deu certo estou ganhando dinheiro certo? porque eu vou ficar muito feliz com o seu feedback e para você que ainda não é inscrito se inscreva no canal e como prometido anteriormente lá no comecinho do vídeo eu falei que ia ter uma surpresinha no final não falei? para você que ficou até o final do vídeo assistiu tudo gostou já vai colocar em prática eu vou dar um incentivo para você eu vou oferecer 50% de comissão em qualquer produto aqui da loja ok? qualquer produto mesmo da loja para você comprar com 50% de desconto certo? para você comprar e já colocar ele na Eduz olha aí que maravilha você já vai ter um produto pronto vai ter matéria-prima na hora para você já colocar lá é só você fazer o seguinte é só você dar um like no vídeo se inscrever no canal eu vou saber se você não é inscrito se inscrever no canal e deixar o seu comentário falando o que achou do vídeo e dizendo que cara gostei muito do vídeo blá blá eu quero meu desconto cara eu só tenho inscrito agora então é isso que você tem que fazer se inscreve no canal dá um like deixa um comentário e no final na resposta que eu vou te dar eu vou te deixar o cupom de desconto para você colocar aqui na loja então beleza eu espero que você tenha gostado se ficou alguma dúvida deixe o seu comentário aqui abaixo e no mais eu agradeço fortemente a sua atenção só para reforçar e para você não esquecer se inscreve no canal então é isso galera obrigado grande abraço para vocês aguardo todos em um próximo vídeo e aí Obrigado.